A gente começa com a Superliga de Vôlei Masculino, a Pan recebe o Cruzeiro, 8 da noite, hoje, Galegão, no fechamento da quarta rodada do primeiro turno. Confronto duríssimo contra o tetracampeão mundial, atual e maior campeão da competição, com previsão de casa cheia. O grupo comandado pelo técnico André Donegá está otimista após a primeira vitória contra o Montes Claros América, em Minas Gerais. É um adversário difícil, a gente sabe que agride o tempo todo, tem um saque muito forte, um bom sistema de ataque. A gente sabe que vai ser um jogo muito complicado, mas estamos preparados, a gente acredita aí na nossa força em casa. A gente sabe que o Galegão vai estar lotado, a gente espera aí fazer um grande jogo e conseguir aí no mínimo um ponto e sempre, obviamente, entrando em quadra para conseguir a vitória. Desde a semana passada, a Pan colocou no ar uma promoção na venda de ingressos com desconto de 50%. Hoje, a venda será com preço normal, R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia entrada, disponível apenas na bilheteria do Galegão, a partir das 6 horas. O jogo confirmando 8 horas da noite. Agora o futebol, sete jogos ontem pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Teve massacre em Fortaleza. Mais um gol do artilheiro isolado da competição e queda do terceiro time para a Série B. O Havaí se despediu na ressacada com vitória diante do Ceará e rebaixou o adversário. Nataniel abriu o placar. O colombiano Mendoza até teve a chance de deixar tudo igual na cobrança de pênalti defendida por Vladimir, que apanhou o rebote e fez outra grande defesa. No fim, Matheus Sarará confirmou a vitória do Leão para cima do Ceará por 2 a 0, confirmando o rebaixamento do time de Fortaleza. O Havaí também vai jogar a Série B no ano que vem. Quem está muito próximo da segundona é o Atlético Goianiense, que recebeu o Atlético Paranaense e até saiu na frente com esse gol do Argentino Churim. Porém, o uruguaio Teranzi empatou e complicou a vida do Atlético 1 a 1. O time pode cair ainda hoje se o Cuiabá somar ao menos um ponto contra o Atlético Mineiro. Já rebaixado contra os reservas do Flamengo, o Juventude recebeu a equipe carioca, que foi logo marcando um minuto de jogo com o Mateuzinho. Paulo Henrique, lateral direito campeão da Série B pelo Metropolitano em 2018, empatou. Ele também deu assistência para Jadson virar a partida. No fim, o Ayrton, garoto da base rubro-negra, empatou o jogo. Ficou nisso, Juventude 2, Flamengo também 2. No Castelão, atropelo do Fortaleza para cima do Bragantino. José Welleson fez 1 a 0. Hércules aumentou. Pedro Rocha, de pênalti, também guardou. Sílvio Romero marcou duas vezes. E Thiago Galhardo fechou a conta, a goleada. Fortaleza 6, Bragantino 0. No Couto Pereira, belo gol do Aleph Manga para abrir o placar diante do Corinthians. Que chegou à igualdade com Duqueiroz. De pênalti, Aleph Manga foi na rede para confirmar o 2 a 1 para o Coritiba e o nono gol dele no Campeonato Brasileiro. Só que o Yuri Alberto também foi na rede. Oitavo gol dele na competição e empataram a partida. Coritiba 2, Corinthians também 2. O Fluminense fez 3 a 0 no Goiás, mas teve o trabalho facilitado depois da expulsão do lateral Dada Belmonte com 6 minutos do segundo tempo. Aí o cano foi na rede de cabeça, depois da assistência do Matheus Martins. 25º gol do argentino. Passe de Michel Araújo, toque sutil do Yalan, que marcou pela primeira vez após o seu retorno ao Fluminense. Ele foi revelado na base. Assim como Matheus Martins. Nova assistência, dessa vez para Michel Araújo confirmar a vitória tricolor. 3 a 0 para cima do Goiás. E o Palmeiras se despediu diante da torcida. O campeão brasileiro com vitória. Até saiu perdendo com esse gol do argentino Benítez. Empatou com Gustavo Scarpa. Sétimo gol dele na Série A. E virou, confirmou a vitória com Murilo. Palmeiras 2, América Mineiro 1. Vamos confirmar os números aí do Campeonato Brasileiro. A classificação na tela. Essa briga aí acirrada por libertadores e também a queda para a segunda divisão. Aqui já caíram. Juventude, Havaí e Ceará. O Atlético Goianiense pode cair ainda hoje. Porque ele tem 3 pontos a menos do que o Cuiabá. Que joga na rodada. A gente já vai confirmar daqui a pouco. E tem que tirar um saldo de 9 gols. E ali o Fortaleza está firme. Oitavo colocado. Só que o Atlético Mineiro joga ainda hoje. Pode ultrapassá-lo. A briga está boa também pelo G8 da Libertadores. Cumprimento da rodada, então. Vamos até o nosso portal ND+, no Arena ND+, para confirmar os dois jogos que vão fechar essa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Está aqui todos os resultados, a classificação para você acessar o nosso portal. Mas hoje nós vamos ter as duas partidas 8 horas da noite. Botafogo e Santos no Engenhão. E o Atlético Mineiro recebe o Cuiabá. O Botafogo também, 50 pontos. Pode ir a 53. Seca o Atlético Mineiro. O Fogão também tem chances de libertadores. O Fogão também tem chances de libertadores.